Galera, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós e hoje eu vou falar sobre um airdrop fascinante, isso mesmo, um airdrop fascinante Vamos ser logo direto aqui, pois esse airdrop aqui promete Galera, faltando 11 dias, esse airdrop aqui tem um tempo maior, certo? Faltando 11 dias, 70 sortudos vão ganhar, certo? Tenham a oportunidade de ganhar nesse sorteio uma caixa misteriosa E quanto vale essa caixa misteriosa, Léo? 300 dólares Equivalente a 299 cada, ó, 299, ó, 299, quase 300 dólares, certo? Essa caixa misteriosa desse jogo aqui, ó Que galera, esse NFT vai ser lançado na Binds Isso mesmo, vai ser lançado na Binds E você pode vender se você conseguir essas caixas misteriosas Isso mesmo, são 70 caixas misteriosas E pra quem quer participar da pré-venda, de comprar essas caixas Tá aqui o linkzinho, ó, aqui no airdrop, certo? Onde você vai ser caminhado direto pra Binds, beleza? Então galera, é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante E entre lá no nosso meu Telegram Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo E vamos fazer essas micro tarefas pra estar recebendo essas caixas, certo? Cruz os dedos, pode cruzar os dedos, porque vamos aí estar recebendo Lembrando que tem algumas provas de pagamento aqui, já mostrei pra vocês A galera aqui do canal sempre recebe aqui esses airdrops, beleza? Última prova de pagamento foi essa daqui, ó Cadê, cadê, cadê? Foi isso daqui, certo? O cara recebeu amanhã um NFT show de bola A galera tava vendendo esse NFT por um BNB, um BNB, ó E vamos lá, tropa A Binds aqui publicou o Twitter aqui na Binds NFT, certo? Vou deixar esse Twitter na descrição do vídeo E vocês vão apertar só aqui, ó Só aqui nesse link, certo? Porque esse airdrop não tem referência Vamos lá, vamos começar a fazer as micro tarefas Primeira coisa, a pergunta é o que? Colocar o ID, certo? B-U-I-D da Binds Qual é o seu B-U-I-D? Pronto, vou vir aqui, ó Vou deixar o link pra vocês fazerem o cadastro na Binds Se você não for cadastrado ainda, certo? Painel de controle Aqui E aqui você vai pegar o seu B-U-I-D, certo? Que é o ID da Binds Aqui o ID de usuário Pronto, tá aqui O ID de usuário tá aqui também, ó Pronto, copiou, colou E coloca aqui, beleza? Aqui você vai visitar uma coisa aqui Você vai visitar eles Aperta aqui, ó Pega o link Bota pra cá Numa aba nova E visita aqui, beleza? Aqui fala sobre tal projeto Beleza, tá aqui só pra visitar mesmo Volta, aperta continuar Segui eles aqui no Twitter A Binds Segui eles aqui, ó No Twitter também Que aqui é o jogo, certo? Você vem aqui, aperta aqui e seguir Lembrando que já estou fazendo as micro tarefas Isso é pra você estar concorrendo Beleza? Você vai fazer o passo a passo aqui Eu vou ensinar você passo a passo A você concorrer A ganhar esse Airdrop Tá bom? Pronto, apertou aqui Já tá seguindo Ótimo Nós temos aqui Eu segui alguns parceiros aqui no Twitter Outro parceiro Pronto Vamos estar seguindo Pronto Esse aqui é o Cuber Pronto Aperta aqui Certo Volta Aperta aqui continuar Pronto Justace no Telegram E Telegram aqui, ó Você vem aqui no Telegram Aperta aqui E vai entrar no grupo Telegram Beleza? Bem fácil Pronto Abriu aqui Aperta aqui entrar Lembrando que nós temos nosso grupo No Telegram Que tá na descrição do vídeo Aperta aqui continuar Outro grupo Telegram Aqui você vai colocar o que? O seu usuário do Telegram, viu? Você vai entrar aqui Na Bairro em CNFT Que não entrou ainda, ó Aperta aqui, ó E vai entrar Já estou dentro do grupo, né? De uma Bairro em CNFT Anúncios E vou botar aqui o seu arroba Do seu Telegram, viu? Vou botar o meu arroba aqui no Telegram Pronto Aqui Léo Costa Certo? Porque eu mudei Pronto Visitar aqui a página Pronto Vai visitar a página aqui Call link Colocar E visita a página Pronto Aqui eu visito na página, certo? Se não me engano Essa página é de CNFT Pronto Volta Já visitei E aperta aqui continuar Aqui é só visitar a página novamente Pronto Deixa eu colocar aqui Aqui vai entrar no site da Bairro em CNFT Onde vai estar aqui Eu acho que se não me engano Os NFTs Que vão estar à venda Deve ser Para você participar da pré-venda Bora ver aqui O que vai acontecer? É esse mesmo O NFTs aqui Que vai estar participando da pré-venda Desse jogo Certo? Um jogo bem legal Bem sensacional Quem quiser jogar Quem quiser comprar os NFTs Para jogar Fique à vontade Beleza? Deixa eu mostrar aqui O jogo é esse daqui Fui galera O jogo é esse daqui Vou deixar o Twitter deles Na descrição do vídeo Certo? Para você estar participando Desse jogo Se você quiser Se você quiser entrar nesse jogo Certo? Tem um Marketplace aqui E tal Abre aqui o Discord Aceita aqui E pronto Já está dentro do Discord Já aceitou todos os termos E vai entrar no grupo deles no Discord Beleza? Pronto Aperta aqui Continuar E aqui nós temos aqui Seguindo o Telegram Aperta aqui Abre cá Entra aqui no Telegram Pronto Aqui é o Telegram da Binance NFT Ótimo Volta Pode sair Eu já estou seguindo já Aperta aqui Continuar Aqui nós temos aqui O... É isso mesmo Você vai assistir um trailer Certo? Do jogo No YouTube E se inscrever no canal aqui Da Binance NFT Pronto Só isso mesmo E aqui você termina As micro tarefas Beleza? Bem simples E bem fácil Quando você assistir o Trader Dê o like E comenta também Tá bom? É muito importante Que você faça isso Beleza? Então galera Faltando 11 dias aqui Epa Já abri o Discord aqui já Pronto Faltando 11 dias aqui galera Vou esperar você estar fazendo Esse airdrop Certo? Esse aqui tem um prazo maior E você pode fazer de boa Esse airdrop aí Para estar concorrendo Ganhar A uma das 70 Caixas sortudas Que é equivalente A quase 300 dólares Aí Cada caixa vai sim Você pode vender Essas caixas aqui Sensacional Quanto é 300 dólares? Léo Bora ver aqui Quanto você pode ganhar Aqui com esses 300 dólares O dólar hoje Tá equivalente A... Deixa eu ver aqui O dólar hoje Tá me deu uma caída Bem legal Se você conseguir Se você conseguir Vai ser 1.414,50 centavos Show de bola Certo? Bem legal Bem show É 1.400 reais Em torno aí Certo? Você vai conseguir Essa quantia Se você conseguir vender Também na Baird Certo? Você vai botar mais ou menos Um valor menor aqui Para poder vender E cara Vai ser só sucesso Bota aqui 250 Uns mil contas Você vai ganhar Mas é isso aí Beleza? Mas é isso aí galera Quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Tá ligado que é só o começo E valeu! E valeu!